Yansan Foi pro mar Mas Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Penteia Os seus cabelos vacios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Quando sonhava Com a filha de nanã E pensava Que as estrelas Eram os olhos Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Cadê algum? Foi pro mar Mas Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Cadê algum? Foi pro mar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor E essa Rainha Da coroa de Xangô Mas Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Cadê algum? Foi pro mar Mas Yansan Cadê algum? Foi pro mar Yansan Cadê algum? Foi pro mar Foi pro mar